Salve família! Começando mais um vídeo aqui no canal do blog do seu tricolor, o Willian aqui na voz. É rapaziada, e aí, vocês estão preocupados com esse São Paulo Futebol Clube aí? Vocês acham que o São Paulo vai conseguir seguir firme aí e conquistar o título do Campeonato Brasileiro? Vocês acham que essa derrota da última quarta-feira aí pode abalar o piso colórico dos jogadores? Vocês acham que a discussão do Tietê com o Fernando Diniz pode atrapalhar? Olha, essas são as questões que estão rolando hoje aí na cabeça dos jogadores são paulinos, né mano? Muito pode se desconfiar se o São Paulo chegou no seu limite, os desfalques também prejudicou, né, também o São Paulo. Mas creio que o que aconteceu na última quarta-feira temos que deixar na quarta-feira passado e foco no presente, né mano? Uma situação chata aconteceu entre Fernando Diniz, Tietê, discussão ali que, mano, desnecessário. Poderia ter sido evitado ou poderia ter acontecido com mais respeito, né? E ainda mais depois que o time estava perdendo já de 3 a 1, aí é uma discussão dessa. Volta segundo tempo, Tietê é expulso. Tudo deu errado naquela partida, aí vem a mídia, bota fogo mais na lenha. Parece que é o que eles querem, colocar a crise no São Paulo, destabilizar o elenco, né? Mas espero que nada que venha de fora entre ali pra dentro pra destabilizar, né? E creio que a diretoria tem que entrar em cena. O Muricy, chegou a sua vez, Muricy. Você tá no São Paulo já, já começou a trabalhar, já estamos em 2021. Tomara que você chegue, faça o reunião com os jogadores. E coloca panos quentes em tudo isso que tá acontecendo em relação ao Diniz, alguns jogadores, né? No caso, Tietê. E coloca o São Paulo no caminho das vitórias novamente no Campeonato Brasileiro, né? Certo que nós vimos de uma vitória diante do Fluminense e perdemos dessa vez aí pro Bragantino, né? Aliás, 3 jogos soltam o Bragantino esse ano e não vencemos nenhum. Tomamos 8 gols do Bragantino. Complicado, né? Mas é foco no próximo jogo, foco no Santos, né, mano? Temos que entender que temos 10 rodadas ainda para conquistar esse tão sonhado título novamente, né? Hoje a diferença que era de 7 e agora é de 6 pontos. O Internacional chegou. O Internacional praticamente nessas duas rodadas seguintes tem adversários que estão brigando ali pra não cair. O São Paulo já é diferente, já pegou o Santos, já pegou o Atlético Paranaense, time que tá em crescente. O Santos, mesmo com o time alternativo, vai dar trabalho e é postulante a uma final de Libertadores, né? Então, olhando pro São Paulo e vendo o que tá acontecendo ali em relação à eliminação, a discussão de treinador, a mídia em cima, tá prestes a acontecer uma crise, né? Tá ali, faltando um pouco pra acontecer uma crise no São Paulo. E espero que isso não aconteça. E isso vai mudar se o São Paulo irá, for domingo, fizer uma boa partida, vencer bem o Santos e, né, ganhar moral novamente, mano. Isso é fato. Você irá mudar o rótulo de, pô, será que vai dar? Será que não? Não. Vai dar. Aquele futebol que o São Paulo tava desempenhando há alguns jogos atrás, não esqueceu. E o São Paulo, ele tem que ir amanhã jogar com gana, com foco, com vontade, com competitividade pra buscar essa vitória que é muito importante aí, mano. Depois do jogo contra o Santos, vai faltar nove rodadas. Nove importantíssimas rodadas pro São Paulo conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Entenda. Diniz, entenda. Às vezes você tem que mudar suas convicções. Às vezes você tem que jogar de acordo com o adversário. Você quer sempre propor o jogo? Beleza. Mas tenha sabedoria que os adversários hoje estão de olho no São Paulo. Sabe mais como bloquear um esquema de jogo do São Paulo do que você tentar furar o bloqueio de esquema deles. Entenda isso, né? Foi o que aconteceu contra o Corinthians, com o Mancini, deu a bola pro São Paulo, o São Paulo se perdeu. O Grêmio, a mesma coisa. O São Paulo não foi o objetivo em tentar abrir espaço pra fazer o gol. O Bragantino marcou pressão e roubou bola nas bolas que roubou e fez o gol. Você tá entendendo, Diniz? Você tá entendendo? Às vezes você tem que jogar de acordo com o adversário. Seja mais humilde, né? Você tá fazendo um bom trabalho? Tá fazendo um bom trabalho. Mas às vezes você tem que olhar o adversário conforme ele joga pra deitar, colocar o São Paulo em melhor situação. Insistir em saída de bola, mano, é algo que nunca me agradou e nunca vai me agradar. Entregamos gol contra o Fluminense, entregamos gol contra o Bragantino, entregamos gol contra o LDU. E poucos jogos que o São Paulo trabalhou essa saída de bola que foi concretizada em gol. É bonito? É bonito, mas nem sempre vai dar certo. Igual a saída de bola, nem sempre vai dar certo, né? Mas e falar o quê do São Paulo, mano? Se voltar essas quatro peças, creio que vai ajudar muito e vai melhorar muito o São Paulo. Vai ser aquele São Paulo que eliminou o Flamengo, que fez duas belas partidas contra o Flamengo. Ficou 17 jogos sem perder o Campeonato Brasileiro e tudo mais, mano. Não podemos ficar olhando pra trás, preocupado com os adversários que estão chegando. Se o São Paulo ficar olhando pra trás e os adversários estão chegando, o psicológico vai mudar. Temos que olhar pra frente, pensar na frente. Pensar que nós somos o líder, nós temos o futebol de líder e vamos em busca do título, né? Essa é a real situação. Mas o futebol desempenhado na última quarta-feira me preocupa. Me preocupa muito, me preocupa muito, porque o São Paulo não teve saída e foi facilmente anulado pelo Bragantino. Mas enfim, chegou 2021, o Muricy já tá apto ali a trabalhar. Espero que ele tenha conversado com o Fernando Diniz, espero que ele tenha conversado com os jogadores e passado a sua experiência nesse momento que tá prestes a girar uma crise, né? Espero que o Muricy, com toda a sua competência, com toda a sua sabedoria, tenha chegado ali no elenco, no todo, nos jogadores. Sei que é complicado essa transição de departamento, presidência, dirigente e tudo. É uma questão burocrática que afeta, sim, o campo de jogo. Não poderia, mas afeta, mas esperamos que com pessoas competentes, com jogadores experientes, com o time focado, não atrapalhe em nada a situação dentro de campo, né, mano? Então é isso, rapaziada. Falamos mais um pouco aqui sobre o São Paulo, essa situação aí do São Paulo em questão de Campeonato Brasileiro. Esperamos a retomada firme aí no Clássico de amanhã. E vamos São Paulo, porque a chance de título nós temos e não podemos se destabilizar com as questões aí extra-campo. Ficamos por aqui. Abraço. Tamo junto.